Pra você que é ligadinho aí na gente e ajuda a Canção Nova, ajuda as obras sociais da Canção Nova, participa aqui com a gente, acredita na evangelização, por isso contribui. Muito obrigada. Além do bem material, porque a Canção Nova precisa desses recursos, satélite, energia e colaboradores pra que a evangelização aconteça, então você tem essa contribuição, mas você ajuda diretamente na transformação de vidas. Testemunho curto, mas eu conto pra vocês. Ela também se identificou, mas aí pela natureza do testemunho, vocês vão perceber que eu vou preservar a identidade dela. Ela diz assim, Val, eu quero dar o meu testemunho. Hoje eu tenho 40 anos, sou do Paraná. Eu fui uma pessoa muito difícil, muito difícil de lidar mesmo. Eu fui usuária de drogas, levei uma vida de pornografia, de prostituição quase. Hoje sou casada, mas quando eu conheci vocês da Canção Nova é que eu tive uma transformação de vida. E quando eu conheci vocês, eu vi aonde estava o erro na minha história. Eu carregava uma raiva dentro do meu coração por ter sido abusada na minha infância. Eu carregava muita mágoa da minha mãe, porque ela não acreditou em mim, inclusive me bateu quando eu contei. Mas hoje eu sou muito agradecida à Canção Nova, por ter me ajudado a perdoar e a viver em Cristo uma vida nova. Hoje eu estou terminando o meu curso para a ministra da Eucaristia. Eu voltei a viver, a viver uma vida plena em Jesus. Mas isso após conhecer vocês da Canção Nova, que mudaram a minha vida e me fizeram encontrar o sentido. Que bênção, né? Que bênção. E a gente pode dizer. É por isso. É por isso. Que eu ajudo a Canção Nova. Primeiro que reconhecer que teve uma vida ruim, errada, né? Já é um passo tão grande, né? E ela foi mudando, foi aceitando o Senhor, foi permitindo que Deus... Quantas curas, né? O que me encanta é justamente isso. A gente vê que nosso Senhor não cessa de realizar a nossa cura interior. Gente, a palavra de Deus trabalha diuturnamente para a cura do nosso coração. Porque a nossa cura interior está intimamente ligada à nossa vida de santidade, à nossa vida plena, à nossa felicidade. A nossa vida com saúde. Ao céu que nos espera. Nós precisamos de cura interior, Deus sabe disso e Ele nos cura. Que Ele nos permita receber também essa graça. Libertação das drogas. Da prostituição. Da prostituição, da pornografia. Perdão da mãe. A vida melhor. Das experiências passadas. Pura das experiências passadas. Hoje casada, ministra da Eucaristia. É um coração iluminado. A palavra não fala do coração iluminado? Uma vida nova que começa. Vida nova. Vida nova. Vou agradecendo aqui, gente, a todos que estão ligadinhos conosco. Hoje, quarta-feira.